Então, já aprendemos que a aquisição da leitura não é natural. Parem de falar por aí. Parem de falar por aí e desvalorizar todo o trabalho de vocês, de alfabetizadores, de alfabetizadoras, que, ah, deu um clique, ele aprendeu a ler e escrever. Não deu clique nenhum. Vocês planejaram boas estratégias a partir daquilo de como ele aprende. E aí sim ele está aprendendo a ler e escrever. Ah, deu um salto. Ah, vai dar um clique. Não, não vai dar um clique. Eu preciso planejar muito bem sobre como se ensina a ler, sobre como se ensina a escrever, como se alfabetiza. E aí com esse ensino de qualidade, ele se alfabetizou. Tá? Ele está se alfabetizando.